E aí NPC, sai Z, bota pra fuder Toque de roupa, trajado de lacoste Comenta com as amiga o poder do meu pote 762 com mira de longo alcance Elas não resistem e sentam pra traficante 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 NPC, sai Z, é o nome do homem Porcentando bem gostoso na piroca de bandido Vem NPC, vem acabar comigo Porcentando bem gostoso Porcentando na piroca de bandido Vem acabar comigo Porcentando bem gostoso na piroca de bandido Elas não resistem e sentam pra traficante Elas não resistem e sentam pra traficante Elas não resistem e sentam pra traficante NPC, sai Z, é o nome do homem Se quiser tocar toque, se não quiser tocar chico NPC, sai Z, é o nome do homem Caralho, filha da p*** 762 com mira de longo alcance Porcentando bem gostoso na piroca de bandido Porcentando bem gostoso na piroca de bandido Porcentando bem gostoso na piroca de bandido Vem acabar comigo Porcentando bem gostoso na piroca de bandido Elas não resistem e sentam pra traficante Elas não resistem e sentam pra traficante Elas não resistem e sentam pra traficante NPC, sai Z, é o nome do homem NPC, sai Z, é o nome do homem Se quiser tocar toque, se não quiser tocar chico NPC, sai Z, lançou mais um Caralho, filha da p...